Um tema que tem sido bastante discutido aí em escritórios de advocacia e também em empresas de uma maneira geral é o uso do CRM como ferramenta estratégica no desenvolvimento do negócio. Hoje eu vou dar três dicas de uso de CRMs e de indicadores de uma maneira geral, funil de vendas, para escritórios de advocacia e também para empresas que tenham serviços semelhantes à advocacia. Antes de mais nada, acho que é importante explicar para quem não sabe o que é o CRM. A sigla é Gerenciamento de Relacionamento de Cliente. Basicamente, são ferramentas que centralizam as oportunidades de negócio e trabalham, mapeiam, enfim, com dados para fornecer informações estratégicas para desenvolvimento de produtos e serviços. Então, as minhas três dicas são. A primeira é o CRM faz com que você conheça a sua base. Então, efetivamente, ter conhecimento de todas as oportunidades de negócio, como que essas oportunidades se comportam no funil de vendas, que essa maneira, essa estrutura que mostra, desde o momento em que a oportunidade já entra no escritório, até o momento em que ela sai sendo convertida ou perdida, qual foi o caminho que ela percorreu ali dentro. Então, ter essas informações é fundamental e fundamental e importante para conhecer a sua base de negócio. Segundo motivo é criar fluxos de cadência de prospecção. Ou seja, a partir do momento em que essa oportunidade entra, digamos que ela está em fase de prospecção e ela precisa, enfim, ser gerada uma proposta. Como cavar essa proposta, como acelerar esse processo e criar fluxos de cadência dentro do funil de vendas para que isso não se perca. Então, é muito comum a proposta entrar e ela levar três, quatro semanas para sair. Por que isso acontece? Então, o CRM te permite ter essa visão muito apurada de todo o comportamento da demanda e faz com que você coloque um empuxo nessa gestão de prospecção. O terceiro motivo que eu acho que é o mais importante é o resultado do CRM. A análise do CRM permite extrair inúmeras informações para o desenho de produtos e serviços. Então, digamos que eu consigo ver no meu funil de vendas que determinada demanda está sendo muito requisitada numa localidade ou num tipo de segmento econômico. Existe uma oportunidade que foi identificada pelo engajamento, eventualmente, outbound pela realização de um informe ou de uma newsletter e se converteu. Essa oportunidade pode ser replicada gerando, então, a demanda no mercado, oferecendo a solução para o mercado de maneira desenhada. Então, existe uma solução que determinado segmento econômico em determinada localidade necessita. Eu consigo visualizar isso no funil porque ele me fornece informações no panorama geral. Então, eu vou dar uma olhada aqui rapidamente no nosso CRM, que foi um trabalho desenvolvido em parceria com a Microsoft, no SharePoint, no Power BI. São dashboards que eles exportam, na realidade, informações do nosso sistema jurídico. E eu tenho inúmeros indicadores aqui, inúmeros painéis em que eu consigo visualizar desde o fato gerador dessa proposta, se foi um advogado que efetivamente cavou essa proposta ou se foi indicação de um cliente existente, ou veio pelo site, ou veio através de um evento. E eu consigo acompanhar, então, todo o fluxo dele de funil de vendas, se é uma prospecção ativa, se é uma prospecção passiva, a localidade. Consigo ter a visão do meu funil de vendas, eu consigo ver a evolução, o índice de conversão, uma informação bastante importante, o meu estoque. Eu consigo visualizar exatamente todas as oportunidades e, com isso, entender efetivamente onde é que está alocado o meu faturamento latente e o meu faturamento realizado também, como que ele veio. Então, todas essas informações são de fundamental importância hoje em dia, especialmente no escritório da advocacia, em que existe uma concorrência muito grande e, cada vez mais, os escritórios precisam criar produtos e serviços que se diferenciem, que gerem valor para determinado nicho de cliente. Então, o CRM, ele é uma ferramenta, na minha visão, de fundamental importância hoje no desenvolvimento da estratégia de um escritório da advocacia e existem inúmeros softwares no mercado, a maioria deles pago, mas vale a pena investimento porque, efetivamente, são as informações em que determinam, efetivamente, o dia, o dia a dia da gestão comercial do escritório. Então, é isso. Fico à disposição para a gente conversar sobre isso e até a próxima.